11h59, antes da gente encerrar, rapidinho passando a rodada do Campeonato Paulista, amanhã 4h30 tem Guarani e São Bento, diria Caio Almeida com transmissão da CBN Campinas. No mesmo horário tem Novo Horizontino e São Paulo, logo depois do jogo do Guarani aqui na CBN você acompanha Botafogo e Ponte Preta, jogo lá em Ribeirão Preto às 7h da noite, mesmo horário de Santos e Ituano que já foi final de Campeonato Paulista. O único jogo alterado nessa rodada foi entre Mirassol e Inter de Limeira que mudou da segunda-feira para amanhã às 11h da manhã, às 4h da tarde tem Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque, às 7h da noite no domingo tem Bragantino e Santo André, São Caetano, meu Deus São Caetano e Corinthians. Ontem o Palmeiras passeou para cima do São Caetano, como é que nós estamos de tempo aí? Bem curtinho, João. Guarani e Ponte são favoritos? Os dois, um só, nenhum? Não, eu acho que os dois vão ter que ralar, viu Guarani? Assim, no peso a missão da Ponte é um pouco mais, é mais complicada, porque o Botafogo ele sempre é pronto, né? Ele nunca se entrega para a Ponte Preta, ainda mais que ele levou a goleada e a Ponte ainda está em fase de readaptação. E o Guarani, ele tem tudo também para continuar evoluindo, conseguir um bom resultado, mas vai ser um jogo difícil. Pode ter certeza que as duas equipes estão em dificuldades nessa rodada. Maravilha, abraço para o Cristiano, salve.